A Operação Integrada Rodovida, iniciada dia 22 de dezembro pela Polícia Rodoviária Federal, registrou vários acidentes nas estradas que cortam o Estado. A Polícia Rodoviária fez um planejamento para intensificar a fiscalização naqueles pontos onde mais acontece acidente e são pontos conhecidos de criminalidade. Com relação ao ano passado, neste mesmo período do ano, foram 20 ocorrências e 6 mortes. O número de acidentes graves caiu de 2016 para 2017, de 15 para 3 ocorrências. A Polícia Rodoviária procura justamente coibir os principais tipos de infração, que é a ultrapassagem devida, em faixa contínua, excesso de velocidade, o não uso do cinto de segurança, a questão do farol, a gente sabe que é também outro fator que evita a questão do acidente. Já no domingo, véspera de Natal, uma criança morreu em um acidente numa estrada vicinal, próximo a José de Freitas. Também no domingo, uma pessoa morreu na PI-236, entre oeiras e tanque do Piauí. Uma motocicleta, que transportava quatro ocupantes, foi atingida por um veículo e terminou com a morte de uma pessoa. A operação Rodovidas vai do dia 22 de dezembro até o dia 18 de fevereiro de 2018, quando termina o carnaval.